Salve família, aqui é o Gringo trazendo mais um vídeo para vocês. Estamos aqui em Camboriú mostrando um sobrado maravilhoso para você família. Esse aqui sobrado com apenas R$35.000 de entrada e parcela R$2.700 por mês e um reforço por ano família. Vamos conhecer esse sobrado agora, acompanha comigo. Vamos visitar o sobrado por dentro agora. Isso aí família, esse aqui é o sobrado por dentro. Está sendo montado esse sobrado muito lindo pessoal, estamos juntos. Está muito bom. Olha esse acabamento aqui família, top demais. Estamos juntos, agora vamos aqui na parte da churrasqueira. Churrasqueira, tem um pátio com bastante espaço. Isso aí família, agora vamos nos quartos ali em cima. Esse sobrado aqui é muito, muito bom pessoal, estamos juntos. Sobrado com apenas R$35.000 de entrada e parcela de R$2.700 por mês pessoal. Esse aqui é um dos primeiros quartos família. Olha que quarto bonito e com bastante espaço pessoal, muito espaço mesmo. Isso aí pessoal, está ficando muito lindo esse sobrado aqui por dentro. Cada quarto tem seus banheiros, tá pessoal? Ainda os banheiros estão sendo feitos, mas olha esse acabamento top pessoal, bonito. Isso aí, esse quarto aqui também é bastante grande, com muito espaço. Bonito pessoal, muito lindo. Imagina você morar aqui com sua família toda. Bom demais né? Top. É bom esse sobrado aqui para aquelas pessoas também que fazem investimento imobiliário. Que eles compram para fazer locação, para colocar no aluguel. É muito bom também. Aqui tu consiga alugar de R$2.000 e pouco para cima. Bom demais. Bom pessoal, espero que vocês hajam gostado desse vídeo mostrando aquele sobrado maravilhoso que se encontra na cidade de Camboriú. Aquele sobrado tem duas suítes, duas vagas de garagem, área de lazer completo, piscina, academia, tudo que tu precisa para um bom morar pessoal. Tamo junto? Aquele sobrado aceita entrada de R$35.000 e parcela de R$2.700 por mês pessoal. E um reforço por ano. Também aceita proposta de carro como entrada. Tamo junto? Aqui o gringo finalizando mais um vídeo para vocês, mostrando uma da ameaça-aventura trabalhando com um negócio imobiliário pessoal. Vou trazer mais coisas bem da hora para vocês. Tratar de gravar tudo, trazer informações bem da hora de como conseguir serviço aqui na cidade de Balneário Camboriú. Quanto que está valendo um aluguel, um kitneto, um apartamento para você chegar e morar aqui na cidade pessoal. Tamo junto? Se inscreva aí, compartilha com seus amigos para a gente bater os mil inscritos que falta tampouco família. Tamo junto? Valeu, até a próxima. Tchau.